Vibe Mundial FM Olha só, eu sou Vinícius Rastrello, conselheiro metafísico, arteterapeuta e tenho clarividência e consigo te ajudar no seu caso. Então vai ligando aqui na Vibe Mundial para falar ao vivo comigo nesse dia tão especial, 10 de setembro. Olha que gostoso. Nos telefones do ouvinte 011-3171-0221. 011 São Paulo, 3171-0221. Dá uma ligadinha aqui para o telefone do ouvinte da Vibe Mundial. Enquanto você vai ligando aqui, gente, eu tenho um tema tão gostoso para apresentar para vocês. Mas antes de tudo, eu vou falar do meu curso, que está com muito carinho. Já é a segunda turma cheia desse curso gostosa, onde vai ser a inteligência metafísica. O que é inteligência metafísica? Eu vou te ensinar a pensar metafisicamente. Mas o que é metafísica, Vini? Ah, metafísica é a compreensão das questões não físicas nas causas físicas. Ah, e dor do joelho. Ah, então você está com dificuldade de subir um status na sua vida ou descer um status na sua vida. Seu desejo, sua vontade é uma coisa de estar em algum lugar. Mas o seu... Ah, você é duro, muito duro, muito rígido com você. Ah, mas eu não vou só te ensinar a saber o que as coisas são. Eu vou te ensinar a pensar metafisicamente. Liga agora lá no meu WhatsApp. Já temos um ouvinte na linha. Manda pra cá, Thomas. Alô? Alô? Oi, quem está falando? Quem está falando? Ei, Ju. Ei, Ju. Me conta seu caso. Eu estou com uma boa fase, assim. Não tem... Problema maior pra mim é na área de relacionamento. Porque eu não consigo me manter junto com alguém por muito tempo, sabe? Mas você quer se manter junto com alguém por muito tempo? Eu queria. Eu gostaria, assim, de ter uma companheira. Tá legal. Tá legal. É Ejo, né, o seu nome? Você não entende errado? Enzo. Isso. Enzo, faz o seguinte. Depois eu quero até ver. É Tomás ou Thomas? Tomás. Tomás. Ok, perfeito. Enzo, seguinte. Eu vou te responder no ar uma técnica que eu passo pra todo mundo que está com dificuldades em se manter no relacionamento. É uma meditação. Pode ser? Pode ser. Me ouve pelo ar. Pois não. Gente, tem probleminhas aí com se manter numa relação, se manter com essa troca de afetuosidade, essa troca de parcerias. A vida propõe que a gente esteja sozinho pra gente entender e compreender como é que a gente se trata. se você não consegue manter uma parceria com você, o que é uma parceria com você? É falar assim, eu vou organizar a minha casa. No meio do caminho você para. Eu vou fazer uma coisa de bom pra mim. No meio do caminho você se sabota. Né? E vai se sabotando. Ah, eu vou dançar lá com o Vini nas aulas de biofluxo maravilhosas. Eu vou fazer um curso com o espiritualista X, lá da Vibe Mundial. Eu vou fazer isso. E aí você se sabota. Você gasta o dinheiro que era pro curso. Você joga contra você. Você... E depois você se maltrata. E aí é óbvio que numa dessas a gente não consegue criar parcerias com as pessoas à nossa volta, porque nós não estamos nem prontos pra conviver de forma saudável e de forma harmônica com a gente mesmo. Como que a gente quer ter um relacionamento se a minha relação comigo tá meio esquisita? Se eu não me amo, se eu fico me chucoteando o tempo todo, se eu pego as coisas e fico falando assim, ai, mas eu devia, eu devia. Ai, mas sem alguém, como eu posso expressar o meu amor? Gente, você pode expressar o seu amor o tempo todo por você. Vamos fazer agora uma pequena meditaçãozinha, tá? Coloca as mãozinhas em forma de oração. E no meio das mãos você vai visualizando que você tá montando um brigadeirinho de luz. Sabe enrolar um brigadeiro? Sabe aquele brigadeirinho? Vai visualizando como se você fosse juntando aí um brigadeirinho de luz. E do seu cardíaco você vai visualizar como se tivesse dentro do peito uma lâmpada. Uma lâmpada que brilha no meio do seu peito. Imagina uma lâmpada brilhando no meio do seu peito. E esses raios de luz passam pelos seus ombros, passam pelos seus braços e vai lá nas suas mãozinhas, tá? Lá nas suas mãozinhas e você vai enrolando um brigadeirinho de luz. Com essa luz você vai acariciar o seu corpo. Acaricia o seu corpo se dando amor, carinho. E pergunta pra você, aonde que na minha vida eu não estou permitindo me dar amor? Aonde que na minha vida eu não estou me tratando com afeto? Aonde que na minha vida eu não estou me tratando com esse respeito que eu mereço? E aí você sabe o que a nossa cabecinha vai fazer? Ela vai te mandar as palavras. Vibe mundial FN A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FN 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 FN